Música Hoje nós estamos aqui no Jardim Tropica 1, para ser mais preciso, na rua João de Barro, para ouvir aqui a solicitação do presidente da Associação de Moradores. Esse galho foi colocado aqui no mês de fevereiro como uma forma de sinalizar a rua, já que existe esse grande buraco e a prefeitura ainda não tomou nenhuma providência, não resolveu o problema. Os moradores então tiveram essa iniciativa, colocaram o galho para sinalizar. E hoje a gente vai ouvir a reclamação do presidente da Associação de Moradores, o Sr. Francisco de Assis. Bem, Sr. Francisco, por enquanto o problema ainda não foi solucionado e vocês estão esperando. Então, deu de janeiro aqui, esses buracos são feitos pra caramba aqui, e a gente, a cobrança vem em cima do presidente de Baia aqui. Então, como ele exige, a gente está exigindo que eles venham arrumar urgentemente esses buracos aqui, porque senão daqui a um tempo vai acabar a rua aqui. E deu de janeiro, nós estamos já com três meses com esse buraco aqui. Você quer procurar o município, Sr. Francisco? Exclusive hoje eu estive no gabinete pra ter uma reunião, fui com o pessoal da diretoria, não quiseram me receber no gabinete, mandar falar com o Machado lá, mas eu acho que não resolve nada, porque deu de fevereiro que a gente está invindicando isso aqui. Além, claro, de ter que resolver o problema, vocês pegaram e colocaram esse galho pra sinalizar, digamos, se o pessoal não cair dentro do buraco. É, exclusivo tem até marca aqui no chão aqui, ou de acidente por causa, exclusivo por causa desse buraco aqui. E vai acontecer um acidente pior ainda. O senhor, como é o presidente da Associação de Moradores, o pessoal tem cobrado providência do senhor? Aham, tem cobrado de mim aí. Aí, por prova, tem até um pessoal aqui já, você viu cobrando de mim mesmo, você pessoalmente viu eles cobrando da gente aqui. Além dessa reclamação, tem bocas de lobo entupidas também, o senhor estava falando, Sr. Francisco? Tem boca de lobo entupida, aqui na esquina tem boca estourada, sem a tampa aqui, com perigo também de acidente. E, se quiser, depois a gente vai lá ver também. A Rua Princesa dos Campos também, a gente chegou pedindo voto pra prefeita em casa, em casa, que era pra ser feito em janeiro, pelo menos, começado alguma coisa lá. Até hoje também o povo está abandonado também na Princesa dos Campos. Um recap, na rua Santa Rita, aquele acabamento do assalto junto com a Avenida Piacentini, não foi feito até hoje também. E a gente não tem resposta de nada sobre isso aí. Então, quem escuta aqui no bairro é o presidente, né? Mas eu peguei o barco, eu peguei o barco andando, o barco tem que continuar. O senhor vai continuar cobrando aqui do município? Vamos continuar cobrando. E muito mais, se não for, a gente vai procurar outros meios mais, que venha mesmo ser resolvido os problemas do nosso bairro aqui. Porque, exclusivo, o bairro que ela foi mais bem votada foi o nosso bairro aqui, Tropical 1 e 2. O problema não é tão difícil pra solucionar também, né? Não, isso aqui é um problema bem rapidamente pra ser resolvido. Então, exclusivamente, eu fui atrás de cavalete pra ser colocado nesse lugar. Não aconteceu. Então, a gente, queremos isso aqui urgentemente, que seja arrumado isso aqui. Já chega de enrolação.